Fala galera, acho que a Renta é na área, trazendo pra vocês mais um jogo aqui de One Piece, cara. Esse game aqui, muito interessante, muita gente já conhece por vários outros nomes, mas como tá aqui na Google Play, eu achei interessante trazer, que muita gente às vezes tem que baixar a PK e tenta baixar o game, e não tá às vezes nem mais conseguindo achar esse game aqui. Então, trazendo pra vocês One Punch Man Clash Mobile, tá galera? Então, deixa aquele likezão, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Vou botar uma passada aqui pelo game, pra você que ainda não conhece o game, conhecer, e pra você que já conhece o game e acabou perdendo aí, e não está conseguindo mais logar, tá? Eu vou deixar o link pra vocês poderem baixar, tá na Google Play galera, então tá super tranquilo da gente conseguir ter acesso, beleza? Tá aqui ó, Chopper, beleza, começar aqui botando o nome, tá? Sky Hunter, ah, não vai dar não? Vou botar só Sky então. Se não dá pra botar tudo, nós botamos só Sky, não tem problema não. Ah, não pode botar, vou botar então, Gamer Sky. Rapaz, alguma coisa tem que ir. Gamer Sky, rapaz, é difícil, hein, botar só Gamer então. Pô, esse aqui não ia sair desse negócio aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui o Chopper falando com a gente. Aí a gente vai começar aqui na parte de recrutamento, tá galera? Aqui ó, uma vez. Bora tá começando aqui o recrutamento. Show de bola, pegamos a Nami. Challenge Boss. Aqui galera, você pode ver que a gente pode usar aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis personagens, tá? Partindo pra batalha aqui, não sei se tá alto ou tá baixo o som. Deixa eu baixar um pouquinho aqui pra não ficar muito alto pra vocês também. Show de bola. Tá aqui acontecendo uma batalha, galera, segundo turno. Pegamos aqui o Zoro, né? Já deu pra ver aqui, vai mostrar pra gente aqui ó. Que a gente pode estar avançando, pegando aqui equipamentos. Essa cena é muito brava, cara. Nossa bag aqui ó, fragmentos. E bora tá sintetizando o nosso queridíssimo Zoro, né cara? Eu acho que tinha que ter vindo primeiro que a Nami, né? Mas tudo bem. Tá aqui os personagens que a gente tem. Ó o nosso queridíssimo Luffy. Bora dar aquela aumentada no level. Botamos aqui o equipamento. E vamos partindo aqui para a batalha. Mais um challenge boss. Agora deixa eu botar também mais um personagem, tá vendo? Seguindo aqui. Pancadaria com menos solto. Muito rápido, né cara? Muito rápido, nem tempo, né? Pegamos algumas coisas aqui também. Bora dar uma olhadinha aqui. Man City. Aquele força a gente ia comprar um. Não tem jeito, né? A gente precisa comprar para poder estar fazendo aqui o sumo avançado. Chopper. Beleza. Pegamos aqui. 5 estrelas, se não me engano. Dá um quick combat. É um wide RPG, né galera? Então tem sempre esse esquema aí, ó. Challenge boss de novo. Vamos botar ele agora aqui. O Luffy ficou lá na frente. Super soco. Ah, o Zoro também aqui, ó. Vai morrer agora. Toma. Já era, filho. Já era, já era. Vamos dar um confirma aqui. Isso aqui tudo é o tutorial ainda, tá? A gente tem que estar completando aqui. Aí ele manda a gente para outro estágio. Para completar mais uma parte aqui de um estágio. Tomou no socão. Morreu. Foi. Deixa eu ver se a gente está liberado aqui agora. Não. A gente está ainda preso no... Ah, a tarefa constrói é continuar, né? Vamos ver se agora a gente está liberado. Acho que agora a gente está liberado, tá galera? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Level, fãs, guilda, ranking. Aí tem os settings, né? A gente pode estar modificando algumas coisas aqui. Kick game. Enfim. Toda essa parte aqui. Os personagens embaixo. Título e imagem. Você pode estar trocando a imagem do seu personagem, tá? Botar aqui na Mii, beleza? Tem os títulos, avatar frame. Tem os avatares também. Você pode estar trocando. Está vendo aqui, ó? Troquei aqui já. Beleza? Ela aparece lá em cima. VIP zero. Aqui, ó. Temos o goldzão também. Que a gente pode estar pegando três vezes. Pelo que jeito aqui é free. Gold bem importante. Temos também, claro, aqui o nosso diamante. Não tem como, né? Não tem como. Tem que ter o diamante. Aqui o barquinho tem o sumo. Onde a gente pode estar sumonando aqui, ó. Os nossos personagens. Tem aqui o chat também. Aí temos a advenção de sumo. Temos o basic sumo, né? Sumo bem mais tranquilo. E temos esse friendship sumo. Então é bem importante você ter amigos neste jogo, tá? Para você poder estar fazendo outras missões. Aqui, galera, temos muitos outros recursos dentro do game que a gente não vai liberar agora, né? Vai liberando aos poucos. Aqui é para você sintetizar. Você junta os personagens aí para poder fazer, galera, o personagem que você precisa, tá? Aí temos vários. Cara, olha só que maneiro, cara. Cadê ele? Ah, não! Ace, não, cara. Choro, filho. Ace, pô. Ai, cara, não tem como. O Ace é bravo demais. Aqui o bar, tá? Onde a gente pode estar comprando outras coisas também. Dar um refresh. Enfim. Várias coisas aqui também. Aqui não tem mais nada liberado. Heroes. Aqui nós temos os nossos heróis, cara. Quick Equipment. A gente pode botar todos os equipamentos. Quando liberar level 60, libera mais habilidade. Tá vendo aqui, ó? Aqui também tem Start Up para poder liberar aqui mais estrelas. O nível a gente aumenta aqui. As habilidades aqui embaixo. Aqui as partes bem basiconas, né? Skill, Shards. Vamos ver aqui mais. Acho que não tem mais nada liberado para a gente pôr em conta, né? Porque a gente está bem no comecinho aqui. Nossa Bag, né? Com alguns recursos que a gente tem aqui. Aqui, galera, é a parte da batalha, né? Ele fica nesse Idol RPG aqui onde a gente consegue coletar algumas coisinhas aqui, ó. Só clicar. Tem os estágios de recompensa de estágio, né? Conforme a gente vai subindo o estágio, a gente pega recompensas. E cada vez recompensas melhores. Obviamente. Aqui, ó. Aqui também é só por estar online, cara. Só por estar online. A gente pode estar pegando aqui o Frank. Tá? O Frank aqui também. Aqui a gente pode estar pegando todos os personagens aqui. Todos não, é. Três facções você pode estar escolhendo, provavelmente, aqui. E bastante recurso legal só por ficar online, cara. Olha que maneiro. Já peguei aqui o Frank. Já dá uma opzão aqui, ó. A gente já pode botar um outro personagem bom aqui. E dar um Start Battle, né? Aqui também show de bola. Temos aqui, ó. O estágio 5 libera outras coisas. Expedição. Muita coisa, cara. Poder fazer, ó. Trio. Gilda. Aí tem essa parte de técnicas divinas, tá? Que a gente pode estar equipando também, ó. Liberar aqui passado o capítulo 5. Acabei de... Esqueci de botar o Frank, cara. Não tem problema, não. Aqui eu acho que a gente vai passar de boa. Eu peguei bastante o Luffy, né? Ele está level 21. Já foi. Acho que esse time vai demorar muito também, né? E foi. Beleza. Confirma aqui, ó. Daily Quest. Está quase se liberando também. Aí tem um Power Up. Já demos um Power Up aqui já, ó. Deixa eu voltar pra cá. Stage aqui, ó. Completamos o estágio. Pegamos mais um personagem. Aí a gente vem na bag, né, cara? Shards aqui, né? Sintetiza. Aí quando for vir na batalha, tem mais um personagem pra gente já aqui. Deixa eu subir pra cá. Técnicas divinas, né? E a Advência de Summon, cara. Bota aqui a Advência de Summon. Vamos fazer uma Advência de Summon aqui, ó. Ver o que vem de bom. Show, show. Tá bom. Não dá nada. Ó, mas... Já dá pra completar pelo menos aqui, ó. Aí esse aqui, galera, a gente vai colocar na batalha. Deixa eu botar os outros personagens aqui. A gente bota aqui, ó. Vamos equipar. Dá um Start Battle. Tocão também. Tá carregando lá em cima, galera. Olha só. Nem sei se vai dar tempo de fazer, né? Acho que nem vai dar tempo de fazer. Não deu nem tempo, cara. De utilizar. Porque tá bem fraquinho ainda. Mas tem bastante coisa pra poupar. Bastante personagens aqui pra assinar os bons, né, cara? Aí aqui, galera, é a parte de login para novo servidor. E pegamos o Ace, cara. Para, Ace! Pegamos o Ace. Pegamos aqui também uma roupa, né, cara? Ah, não. Aqui acho que é equipamento. A parte de equipamento, outras coisas pra gente poder estar sumonando. Na segunda semana, a gente pega o Zorro New World. Muito bom, cara. E bastante recurso, cara. Esse aqui é só fazer login, cara. É só fazer login. Não tem mistério. Fora que vai liberar outros eventos também, né? Esse aqui são só alguns dos eventos, cara. Tá aqui. Joguinho bem legal pra quem curte One Piece, tá? Joguinho leve, basicão. Você pode baixar na Google Play e curtir bastante aí. Pra quem é fanzaço de One Piece, vai curtir demais. Show? Tamo junto, galera. É isso aí. Deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.